Ai, você tá ótima! Isso é coisa da sua cabeça. Ué, se você não quer comer, para! Simples assim. Senão você vai sair rolando, hein? O que não dizer pra uma pessoa que tem compulsão alimentar. A gente tem tido exemplos, né, no Big Brother Brasil, de comportamentos absolutamente equivocados sobre esse assunto. Não, mas cuidado, que estamos no sexto dia. Se você quiser jogar com essa compulsão aí, você vai sair rolando aqui. Dá defeito. Em primeiro lugar, o transtorno alimentar é algo frequente, comum, e que muita gente não sabe como lidar. A gente precisa entender se a gente quer estar perto de quem a gente gosta, de quem a gente ama, o que a gente não deve dizer e o que a gente pode falar ou fazer no momento em que a gente presencia, por exemplo, um episódio de compulsão alimentar de alguém. E eu acho que a primeira coisa a se fazer, se você não é um especialista no assunto, assuma a sua ignorância. Mantenha-se curioso e curiosa sobre essa pessoa, sem condenar e sem julgar a atitude que ela está tendo naquele momento. Outra coisa que é recomendada a não fazer é não ficar, quando você encontrar essa pessoa, reparando, por exemplo, ou fazendo comentários a respeito do peso dela. Nossa, você emagreceu. Nossa, você engordou. E até em relação ao emagrecimento, você pode dizer assim, poxa, mas a pessoa está querendo emagrecer, se eu disser que ela emagreceu, ela vai ficar feliz. Não, porque você está relembrando essa pessoa de algo que é muito difícil para ela. E quando a gente fala, ah, isso é coisa da sua cabeça, a gente está menosprezando o problema. E a gente está dizendo assim, ah, você pode mudar isso a hora que você quiser. Só que o cérebro das pessoas que passam por isso, assim como o cérebro das pessoas que têm outros tipos de problemas, saúde, especialmente de saúde mental, como a depressão, ele é um cérebro diferente das pessoas que não têm esse tipo de problema. Então, muitas vezes a pessoa tenta se controlar, mas realmente ela não consegue. E a gente culpar ou esperar que ela tenha um comportamento diferente, só vai piorar o problema. Então, essas vozes todas que às vezes a gente escuta por aí dizendo bobagem, é bom a gente saber o que dizer e o que não dizer. Uma das coisas mais importantes é a gente estar presente, é a gente dizer, estamos aqui, estou aqui com você. Você quer conversar sobre isso? Você quer me dizer como é isso para você? E respeitar a decisão da pessoa. Se a pessoa não quiser te contar, não quiser te falar nada, apenas fique perto, fique do lado. E continue oferecendo ajuda, porque sim, às vezes para quem está perto é difícil, é desafiador, a gente fica aflita e quer realmente fazer alguma coisa. Mas às vezes a gente precisa esperar o tempo do outro. É algo que eu aprendi nos meus episódios de depressão. Minha mãe me disse uma vez uma frase que nunca mais saiu da minha cabeça. Mari, se você não quiser se ajudar, ninguém vai conseguir te ajudar. Às vezes a gente tem que esperar o tempo da pessoa querer se ajudar.